Você quer fazer um upgrade na sua jogatina, com mais FPS e menos input lag? Chama o Bravo Boost, o melhor entre os melhores. Olá meus queridos, trazendo para vocês mais um vídeo de COD Warzone. Galera, no vídeo de hoje eu vou te mostrar a melhor SMG do Warzone, considerada por muita gente. É a Arma Guerra 43 do COD Vanguard. Cara, essa SMG realmente é bem completa. Ela tem um Time to Kill extremamente eficiente em qualquer região do corpo. E isso é um ponto muito forte que ela tem. E hoje, na minha opinião, ela divide o topo das melhores SMGs juntamente com a PPSH. E isso vai variar de acordo com o seu estilo de jogador. E nesse vídeo específico eu vou falar exatamente da Arma Guerra para você. Beleza? Então se você é novo, se inscreve no canal e para a gente bater 9 mil inscritos. Seu apoio é fundamental e você valoriza demais o nosso trabalho. Ativa o sininho que ajuda demais, beleza? E agora eu vou te mostrar as estatísticas. Depois, a melhor classe de Arma Guerra, cara, que ela foi nerfada em vários pontos. Mas assim, a melhor de todas, eles não mexeram. E eu vou te mostrar também agora. E algumas gameplays para vocês verem em ação o quanto ela está destruindo no 1v1. Beleza? E galera, trazendo aqui na parte das estatísticas, que é um dos pontos que a gente sempre fala para considerar se uma arma é meta, se ela é uma das melhores ou não. O TTK é extremamente fundamental, que é o tempo para matar. Literalmente, é isso que significa. E olha só, a Arma Guerra, cara, manda bem demais. Manda muito, muito bem. Comparando aqui com as principais SMGs do jogo. A H4 Blixen, a Type 100, a nova SMG, cara, destrói. É muito forte, muito forte mesmo essa nova SMG. E a PPC-H41, que hoje, junto com a Arma Guerra, na minha opinião, são as duas melhores, tá? O que pode diferenciar o seu estilo de jogo. Que eu vou falar mais um pouquinho na frente para você aqui durante o vídeo. Mas as duas estão sendo o grande destaque dessa season. E olha só aqui, ó. No estômago, a Arma Guerra, muito boa, cara. Muito boa. Ela é para a PPC-H, empate técnico no peito. Mesma coisa, empate técnico, basicamente. No pescoço, também, cara. Elas são muito iguais na questão de TTK. Muito parecidas mesmo. Então, assim, realmente, quem considera a Arma Guerra como a melhor SMG do jogo, faz sentido a sua opinião. Porque ela tem características peculiares que melhoram em relação a PPC-H. Assim como a PPC-H, também vence em outros pontos a Arma Guerra. Por exemplo, ser excelente no hipfire. Jogador de mouse, por exemplo. Para a PPC-H é perfeita, cara. É perfeita para quem joga no mouse. Para o controle, a Arma Guerra já pode ser melhor. Porque ela manda melhor na questão de ficar jogando com a mira puxada. Então, esses pontos a gente vai falar mais no decorrer do vídeo. Tá bom? Então, aqui, ó. Mais para mostrar para vocês que a Arma Guerra é simplesmente sensacional no seu time to kill. E, com certeza, se não for a melhor, está entre as melhores SMGs do jogo. Beleza? Então, vou mostrar agora a melhor classe de Arma Guerra para vocês. Atualizada, já que ela foi nerfada em vários canos. Então, tem aqui o loadout certinho para você utilizar e destruir. E ter esse TTK aqui, ó. Extremamente sensacional em relação às outras SMGs do jogo, tá? E, no final, aquela gameplay padrãozinha que vocês sabem. Sempre para poder ver as Armas em Ação. E, galera, como vocês viram aí em relação ao time to kill, cara. A Arma Guerra é extremamente eficiente, cara. Muito boa. L e a PPC-H são muito equivalentes em relação a TTK. E o que vai mudar é o seu estilo de jogo. Por exemplo, muita gente que joga de controle, está preferindo Arma Guerra. Por quê? Porque no controle, o ponto forte, principalmente, é jogar mirado. E a PPC-H não é que ela seja ruim desse jeito. Inclusive, vou trazer, se vocês quiserem, um vídeo da PPC-H atualizando também um loadout. Para deixar ela excelente para o controle, tá? Para jogar puxando a mira. Se vocês quiserem, eu preciso. Vocês comentem aí embaixo para saber a opinião de vocês, beleza? Mas, assim, o que faz a Arma Guerra ser muito preferida pela galera do controle é que o fato de você jogar mirado é um benefício que a assistência de mira te ajuda a poder ter essa vantagem em não ver um. E a Arma Guerra, ela manda muito bem nisso, cara. Muito bem mesmo. O forte da PPC-H está justamente no hipfire, que é atirar sem mirar, vamos dizer assim, né? Que é só com aquela cruzinha que aparece na sua tela. E aqui é o seguinte. Na Arma Guerra, ela foi bastante falada em todos os canos, com exceção de qual. Quem acompanha o canal sabe muito bem. Que é o cano que eu já recomendo para vocês aqui há muito tempo. Que é esse Bot 315. Muita gente gosta de jogar com esse, mas ele era extremamente absurdo em tiro na cabeça. Isso foi nefado, cara. Então, o dano dela na cabeça com esse cano está igual esse aqui agora. Todos os outros aqui foram bastante nefados. Então, o Bot 315 é o melhor de todos, assim, disparado, cara. É o que faz a Arma Guerra ser a SMG mais completa aí de todas. Você vai ter uma fight extremamente eficiente, seja no estômago, peito, pescoço ou cabeça. Qualquer região que você bater, a Arma Guerra vai ser extremamente forte, extremamente competitiva. Como vocês viram ali nas estatísticas, tá certo? E para deixar ela mais poderosa ainda, na boca, reforço de recuo. Aqui na lente, a que você quiser. No caso, como aquele cano, ele treme bastante. Eu gosto de utilizar a Nidah. Eu gosto em todas as SMGs, na verdade. Mas, mais do que nunca, a Nidah, ela manda muito bem quando está utilizando esses canos que treme bastante, tá? Então, está aqui uma ótima opção para vocês. Na coronha, a esquelética é a mais equilibrada, vai te dar velocidade de movimento, estabilidade, recuo, velocidade para apontar a mira. Então, assim, ela realmente é bem equilibrada. Ela te dá mobilidade e também controle de recuo ao mesmo tempo. Isso é um ponto muito bom dela. O acoplamento é o seguinte. Como ela treme bastante, eu uso a 1915 estável. Que ajuda um pouquinho no ribfire, não é o foco, tá? E também controle de recuo. Isso aqui é muito bom, tá? Realmente ajuda demais. No cabo, mesmo a texturizada sendo nerfada, você pode ter a opção, caso não queira a texturizada, usar polímero, tá? Porque a polímero vai te dar precisão em recuo de disparos contínuos. Que é, basicamente, você segurar o dedo e atirar nas fights. Beleza? No carregador, 60 projetos. Excelente. Muito forte, muito eficiente. Na munição alongada ou subsônica, isso vai depender do seu estilo de jogo. Quer jogar mais furtivo, mais escondido, né? Vamos dizer assim, sem ser expotado. Subsônica. Quer ter um pouquinho mais de velocidade de projetos, que vai te ajudar também em relação ao alcance aqui, ó. Da arma alongada. Eu prefiro alongada, tá certo? Na vantagem, é um tal seguinte. Quer deixar ela mais forte ainda, usa Vital. Mas, como o próprio contra mostra, vai ficar um pouquinho mais difícil controlar o recuo. Então, eu acho que é uma ótima opção você usar concentração, tá? É um loadout, já que eu utilizo há bastante tempo. E eu acho ele extremamente eficiente. E vocês vão ver nas gameplays aí, que no 1v1 ele manda bem demais, tá bom? E na vantagem 2, o rápido para te dar mais mobilidade. Na minha opinião, essa é a melhor classe de arma guerra hoje. Tranquilo, cara. Dentro do Warzone. E é o que faz ela estar, se não for a melhor SMG do jogo, está em segunda ali, empatado com a PPSH. Como eu falei lá no começo, depende muito do seu estilo de jogo. Se você joga mais no hipfire e principalmente no mouse, acho que a PPSH é melhor, tá? Mas, se você quer jogar mais mirado, puxando a mira direitinho, usando e abusando desse ADS mirado, a arma guerra pode ser mais eficiente para você. Beleza? Então é isso, meus queridos. Se você quiser um vídeo da PPSH, comenta aí embaixo para eu poder fazer um para vocês. Afinal, não faz sentido eu fazer vídeo se vocês não quiserem. E é isso, tá bom? Veja agora as gameplays, que vocês vão ver o quanto a arma guerra está destruindo no 1v1. Um abração para vocês e fui. É, nem que... Peguei um. O estímulo brinca está rastreando você. Cuidado. O cara com a Jota. Mais um, mais um, mais um. Peguei um. O inimigo está entrando, né? Eu pedi a caixa aqui embaixo. O cara aqui, velho, o que é isso? Meu Deus. Aqui, 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 comigo, comigo. Eu também, eu também, eu estou aqui embaixo. Vante inimigo ativo. Tá aqui. Ah, você não vai entender o que é isso. Vante inimigo ativo. Vante aliado no céu. Atenção. Peguei aquela fraca. Patrão, removilizando. Seis segundos as chances. A ressurgir já acabou. O lugar está se aproximando. Ah, é algo marcado. Pode mandar. Aqui é Phoenix 3. A dark é a caminho. Tem só o fogo de cima. Preciso de fogo. Algo marcado. O inimigo ainda está vivo. Repito. O último de perto. Você tem que sobrevivir até os tempos. Você tem que sobrevivir até os tempos. Recepito. Recepito. Ataque. Vante inimigo ativo. Vinte. Jogo gratuito, cara. Pô, filho, meu caralho. Tudo só. Preciso de fogo. Alvo marcado. Recebido. Ataque. Desperturbante sem combustível. Voltamos a répla dele. É o B1. 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 Aqui que vem, então. Tem vida. Tem vida.